Gustavo, por que o software se tornou protagonista dos investimentos com quase meio bilhão de reais a mais em relação ao ano passado? Então, Ana, na realidade o que a gente tem que olhar é o crescimento de 3%, de quase meio bilhão também nos investimentos. Existe também uma mudança de classificação contábil, que às vezes você compra um software para instalar on-premise e você tem que comprar a máquina. Agora você pode contratar o serviço. Estão surgindo também várias tecnologias que os bancos vêm investindo para acompanhar o mercado e para continuar na vanguarda. Então, é um conjunto de fatores, mas de mudança da aplicação da própria tecnologia que levou para esse aumento de investimento em software. Os resultados do Mobile Banking são mais interessantes este ano, principalmente por causa do incremento real das transações financeiras? Na realidade, o Mobile Banking vem crescendo todo ano. A gente via sempre um crescimento do Mobile, mas com uma participação de 7%, 6% das transações financeiras, vis-à-vis das transações não financeiras do canal. Este ano nós observamos que ela foi para 10%. Foi o grande crescimento do Mobile, de destaque, esses 80% de incremento nas transações financeiras. Isso mostra que os bancos estão investindo cada vez mais em usabilidade, em transações financeiras e o cliente cada vez mais adotando esse canal para fazer todo o seu tipo de transações. Os números de 2018 dão possibilidade de entender que em 2019 o software vai continuar sendo protagonista nos investimentos? Se eu analisar a tendência, sim. Porque vão vir Big Data? Por conta de novas tecnologias, por conta da própria classificação contábil, por conta de adoção de serviço, serviço em nuvem, enfim. É uma mudança da forma também de contratação de tecnologia que o mercado inteiro está passando.